Olá, sou Fabiana Fonseca e este é o Programa Animal. No programa de hoje vamos conhecer o queridinho dos aquários marinhos, o peixe palhaço. Depois vamos até a PetSouth America, o maior evento pet da América Latina. E também lá na PetSouth vamos acompanhar uma conversa entre a doutora Catarina e o Augusto Nicolino Dalcon, falando sobre um alimento tecnológico que vai revolucionar o mercado. E para encerrar, vamos conhecer o Ringuinec, com a ajuda da Maria Helena, no nosso quadro com acessibilidade. Fique conosco, o Programa Animal começa agora! Bom, e quem não conhece este lindíssimo peixe? O peixe palhaço, conhecido e comercializado para aquariofilia, com vários nomes, peixe palhaço ou peixe das anêmonas. O gênero inclui 17 espécies, todas com distribuição natural nos recifes coralinos dos oceanos tropicais. São famosos devido à relação ecológica de protocooperação que estabelecem com as anêmonas do mar, ou em alguns casos também com corais. As anêmonas providenciam-lhes abrigo, apesar dos tentáculos urticantes. Os peixe palhaço se tornam imunes às picadas, devido à camada de muco que os reveste. Porém, somente os sadios estão protegidos. Os doentes são mortos pela anêmona. O peixe palhaço esconde-se dos predadores nas anêmonas. Na base das mesmas, botam seus ovos, assegurando a proteção da sua prole. Em retorno, os restos do alimento do peixe palhaço são utilizados pela anêmona, uma associação que beneficia os dois parceiros. Esta estreita relação entre o peixe palhaço e as anêmonas é chamada de simbiose. As populações de peixe palhaço vivem em grupos de anêmonas do mar, onde formam pequenas colônias. Em geral, em cada anêmona, existe um harem, que consiste em uma fêmea grande, um macho menor e outros machos não-reprodutivos ainda menores. Caso a fêmea seja removida, o macho reprodutor muda de sexo, num processo dito protandria. E o maior dos machos não-reprodutivos torna-se reprodutivo. Esta reversão sexual é uma transformação hormonal e ocorre em resposta à necessidade reprodutora da colônia, ou do local onde se encontra o grupo. Várias vezes por ano, peixes palhaços fazem ninhos sob anêmona hospedeira. A fêmea é acompanhada pelo macho até o ninho e ali coloca centenas de ovos. Após a desova, os ovos devem permanecer no espaço escolhido durante cinco dias, juntamente com os pais. O macho protege os ovos até eles eclodirem. Durante o sétimo ou oitavo dia, os ovos chocam e assim nascem os filhotes de peixe palhaço, que são sempre do sexo masculino. Mais tarde, o maior peixe do grupo torna-se fêmea. O colorido corporal da espécie chama a atenção, tornando este um dos peixes exóticos com maior procura para aquários. Medem cerca de 5 centímetros e pesam no máximo 150 gramas. A cor laranja e as tiras brancas ou azuladas, bem como a maneira aparentemente desalinhada e desajeitada de nadar, dão sentido ao nome peixe palhaço. Tem uma esperança média de vida entre 6 e 10 anos. É um peixe onívoro, que se alimenta particularmente de camarões e mexilhões no ambiente natural. Em aquários, existem rações específicas para peixes marinhos. Em suas diversas espécies, também encontramos herbívoros e outros que só se alimentam de plâncton. O habitat natural da espécie são as águas de regiões pouco profundas dos mares tropicais e subtropicais, principalmente os recifes de coral do Indo-Pacífico, mas podem ser encontrados, em menor quantidade, no Caribe e no Mar Vermelho, geralmente em profundidade de 3 a no máximo 30 metros. O peixe palhaço é sociável e convive bem em grupo com outras espécies, desde que estas não sejam agressivas. Por isso que em todo belo aquário marinho, sempre tem um peixe palhaço e sua anêmona.